Sábado, dia 5 de Agosto, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado, estive ao duzento há algum tempo, cá estou, desliguei um bocadinho, portanto não estou assim totalmente por dentro de tudo e acompanhando um bocadinho através do mercado flash e também das capas dos jornais, mas eu tenho uma questão aqui e já que vamos começar a falar do Sporting, tenho uma questão para vos colocar que é o seguinte, portanto o Sporting no ano passado ou época passada arrancou só com o Paulinho, não é como ponta de lança, 9 digamos assim, depois aparece o Schermitti que tem ali algumas oportunidades especialmente quando o Paulinho esteve lesionado mas mesmo quando o Paulinho esteve lesionado o Amorim preferia muitas vezes jogar com ataque móvel e o Schermitti saía do banco, depois no verão, ou vá, entramos para o verão com o Sporting a precisar, a querer contratar um avançado para concorrer com o Paulinho Schermitti seria a terceira opção, 24 milhões, ou lá quanto é que foi o Jock Eres, vem Jock Eres para o Sporting, Schermitti é o terceiro avançado que agora vai ser vendido por 15 milhões, portanto o Sporting gasta 24 com os bônus e tudo mais, pode chegar aos 24 num ponta de lança para ser o titular e depois vende o terceiro por 15 milhões, eu não sou particularmente fã dos negócios do Varandas e do Goviana, mas eu parece-me um bom negócio, posso daqui a 10 anos estar a dizer, meu Deus como é que o Sporting vendeu o Schermitti por 15 milhões e o Schermitti está a erguer a sua quinta bola de ouro, mas partindo do princípio que não estamos todos enganados com o Schermitti, eu acho que é um bom negócio da parte do Sporting. A coisa ainda não está fechada, o jogador está a negociar com o Everton provavelmente no início da próxima semana será oficializado, mas por falar em Sporting e isto é importante, Yulman está mesmo muito, muito perto de ser reforço dos Leões, hoje de manhã o Lecce anunciou num comunicado que o Morten Yulman não faz parte da lista de jogadores convocados para um jogo que eles vão ter em Cádiz, em Espanha, um jogo de pré-temporada, porque vai estar a negociar com o Sporting em Itália, estão todos a dizer que o jogador vai, ou já chegou a acordo com os Leões, 18 milhões de euros, é isso que o Sporting vai pagar para ter este jogador, este médio que veio no fundo fazer o papel que era ocupado pelo Garte, que saiu para o Paris Saint-Germain, este Morten Yulman de 24 anos está no Lecce desde 2020, exatamente, fez duas épocas e meia, na época passada 36 jogos para este médio centro, médio defensivo, não é internacional, mas parece um reforço interessante para o Sporting, que a brincar a brincar entre o Jokeres e o Yulman já gastou 30, 40 e tal milhões de euros. Não estamos propriamente habituados a este esforço financeiro do Sporting, sendo que ainda há a questão do lateral direito, porque eu acho incrível que estejamos a, sei lá, uma semana de começar o campeonato, não é? Mas exatamente, uma semana, e o Sporting vai mesmo entrar na temporada com o Ricardo Jogai, que eu sou fã, e Jenny Catamo, como os dois homens para a aula direita, portanto parece pouco, e portanto provavelmente o Sporting ainda vai investir mais, tem-se falado aí de um jogador do Nápoles, vamos ver o que é que vai acontecer. O Futebol Clube do Porto vai se mexendo mais modestamente, mas parece-me também muito bem, porque já garantiram o Nico e agora o Alan Varela vai ser jogador do Futebol Clube do Porto. O Clube, o Boca Juniors, através de um comunicado nas redes sociais, já o confirmou que o Alan Varela vai viajar para o Futebol Clube do Porto, ou para a cidade do Porto, para ser então apresentado como reforço dos Dragões. O negócio é aquilo que o 0-0 já tinha avançado há algum tempo, 8 milhões de euros pagos, digamos que em definitivo, 8 milhões de euros por 85% do passe, há ainda mais 3 milhões por objetivos, portanto o bolo total são 11 milhões de euros, com o Boca Juniors ainda a ficar com 15% do passe do Alan Varela, vem no fundo ser o substituto do Uribe, o Futebol Clube do Porto que já tem o Navarro, já tem o Nico Gonzalez e agora tem também o Alan Varela, não sei se me estou a esquecer de mais alguém, mas tem para já estes 3 reforços, uma equipa que vai entrar em ação daqui a 3, 4 dias na Supertaça aqui, onde eu estou bem perto, em Aveiro, dizendo que também há a questão do Taremi, está a ser associada ao Tottenham, vamos ver, eu acho que, e para quem joga fantasy, isto pode ser importante que eu vou dizer, eu acho que o Taremi pode acabar por sair, eu parece-me, mais cedo ou mais tarde alguém vai chegar ao valor que o Futebol Clube do Porto quer, ele vai entrar no último ano de contrato, o Futebol Clube do Porto, como sabemos, quer fazer um encaixe e portanto para quem joga fantasy, drafts, atenção à questão do Taremi, perderem a vossa primeira pique com o Taremi, pode ser um golpe duro, mas é o que é, não é? E o mesmo se diz para o Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos que ainda não foi oficializado no Paris Saint-Germain, mas aparentemente tudo está bem encaminhado para isso e ontem o Benfica foi colocado, ou ontem houve mais um nome a ser associado ao Benfica, falamos de Elie Wahi, um avançado francês que pertence ao Montpellier, de 20 anos, é um jogador que deu grande conta de si próprio na temporada passada, 33 jogos, 19 golos, 5 assistências ao serviço do Montpellier, tem sido associado a vários clubes e ontem o presidente do Montpellier, Laurent Nicolas, em declarações à RMC Sport, um canal francês, disse que o Benfica é um, eu vou ler a declaração, na quarta-feira soubemos também do interesse do Benfica devido à saída de um dos seus avançados, portanto estamos a falar do Gonçalo Ramos, e portanto vamos ver, é um jogador que tem sido associado ao Chelsea, também ao Tottenham, é o próprio presidente do Montpellier que o garante, que diz que já recebeu uma proposta do Chelsea que rejeitaram, vão reunir com o Tottenham e há também o Eintracht Frankfurt na corrida por ele, falamos de um jogador que já pediu para sair do Montpellier e portanto vamos ver, ele que é internacional sub-21 com a França, tem contrato até 2025, vamos ver até onde é que o Benfica poderá chegar por este jogador, sendo que o Benfica está a ser também associado ao Lucas Beltran, avançado do River Plate, mas hoje a imprensa italiana avança que, e quem diz imprensa italiana falamos de Gianluca Di Marzio, da Sky Sport, avança que a Fiorentina está também de olho no Lucas Beltran, um jogador do River Plate que tem uma cláusula de restrição agora hoje de 25 milhões de euros. O Benfica que está também perto de realizar um encaixe com o Chiquinho, o médio português deve rumar ao Dinamo Moscovo, emblema russo que deve pagar 6 milhões de euros para ter o Chiquinho, um jogador que no ano passado foi importante, este ano com tantos reforços, o Benfica e reforços sonantes perdeu algum espaço e portanto vai então rumar ao futebol da Rússia. Uns vão, outros vêm ou regressam porque o Famalicão está muito perto de garantir um regresso ao futebol português. Falamos de Nathan Santos, ele que se evidenciou ao serviço do Boa Vista, quando é que foi? 21-22? É um lateral, é um aula direito, vai reforçar o Famalicão. A notícia foi avançada pela SIG Notícias, o 00 confirmou empréstimo com uma opção de compra de 2 milhões de euros, este jogador que pertence ao plantel do Santos, mas agora vai regressar ao futebol português para representar o Famalicão, ele que ao serviço do Boa Vista, 21-22 e 20-21 também, fez um total de 49 jogos. Bom jogador para fantasy, também importante, bom jogador. Ivanil Fernandes deixou o Vizela, rumou aos Emirados Árabes Unidos, ao Al Itiad Calba, é uma transferência em definitivo, o Vizela recebeu uma verba, não conseguimos confirmar qual é essa verba, falamos de um jogador que deu, a certa altura eu até imaginei que ele pudesse ser peça no Sporting, nunca acabou por confirmar isso, depois esteve emprestado ao Moreirense onde jogou muito bem, andou depois pela Turquia, está no Vizela, ou esteve no Vizela desde 21-22 até 22-23, esta época também já tinha feito algumas partidas para a Taça da Liga, agora vai rumar então ao futebol dos Emirados Árabes Unidos, bom jogador, eu acho que ele é internacional sub-21, não tenho total certeza, mas eu acho que sim, acho que sim. O Casapia oficializou este domingo, aliás, desculpem, este sábado, a chegada de já já, emprestado pelo Atlético Paranaense, ele até já jogou, ele até já jogou hoje mesmo contra o Benfica B, num particular, 22 anos, é um jogador que chega do Atlético Paranaense por empréstimo e há uma opção de compra, vamos ver, é um jogador que eu confesso que não conheço, mas já jogou, portanto, já deu para tirar algumas dúvidas, falamos de um jogador que é avançado, é extremo, extremo esquerdo, é como nós o temos no 00, provavelmente faz os dois anos, faz os dois lados, ele que no ano passado esteve ao serviço do torpedo da Rússia, fez apenas sete jogos, já passou por alguns clubes brasileiros, vamos ver o que é que vale este jogador, o Arouca, que está muito perto de garantir um jogador que chega do Saragossa, falamos de Miguel Puig, é avançado, de 22 anos, segundo o Jornal Record, está fechado, vai ser reforço do Arouca, falamos de um jogador que pode atuar nas faixas, mas também no meio, aparentemente vai chegar a custo zero ao Arouca com o Saragossa, a ficar com 50% do passe deste jogador, provavelmente vai já ser opção nas pré-eliminatórias da Conference League, e portanto, vamos ver o que é que este jogador vai fazer, é um jogador ainda jovem, é um jogador que chega então para reforçar o plantel do Arouca, que tem perdido aí alguns jogadores, e portanto está também aí a atacar o mercado. Ainda em Portugal, o jornal A Bola avança que o Vitória, de Guimarães, está interessado em Gilmar Lora, um jogador que pertence ao Sporting de Cristal, um lateral direito de 22 anos, 6ª temporada na equipa do Sporting de Cristal, estreou-se muito cedo, e esta temporada na época que está a decorrer na América do Sul, 26 jogos, 2 golos e 3 assistências para este jogador. Ora, e ainda em Portugal, ou numa saída de Portugal, Francisco Geraldes foi oficializado no Banias dos Emirados Árabes Unidos, eu vi ontem, eu não fui muito às redes sociais, mas ontem por acaso fui ao Twitter e vi imensas pessoas a atacar os Geraldes, por causa dele ter ido para este clube. Eu confesso que não apanhei bem o contexto. Ele terá dito que nunca jogaria na Arábia ou nos Emirados, qualquer coisa assim, não percebi muito bem ao certo o que é que aconteceu, mas tenho que investigar melhor esta história, porque era mesmo muita gente e algumas declarações até muito curiosas. Ainda em Portugal, ali o Nnedur é reforço do Estrela Amadora, ele que estava no Cova da Piedade, falamos de um ponta-de-lança de 22 anos, assina até 2027. E agora uma história muito engraçada, com um jogador que pertence ou pertencia ao Estrela da Amadora, esteve emprestado ao Benfica B no ano passado. Falamos de Amir Feratovich, este Amir Feratovich ia ser emprestado pelo Estrela da Amadora ao Leke Gdansk, viajou para a Polónia, fez exames médicos, mas depois desapareceu a meia-da-noite de um hotel e foi visto na Turquia e aparentemente vai assinar pelo Demir Spor, daquilo que nós percebemos, houve ali algum problema entre os empresários e de repente ele desapareceu lá de Gdansk e rumou à Turquia e aparentemente este esloveno de 21 anos vai então assinar pelo Demir Spor da Turquia. Lá por fora. E a Rimina, oficializado como reforço da Fiorentina, o jogador deixa então o Everton, ele que é internacional colombiano, defesa central, que já tem passagens por vários clubes, Palmeiras, Barcelona e Everton, no Everton foi perdendo algum espaço, assinou agora com a Fiorentina, reforço, transferência em definitivo, a Fiorentina garante este jogador, este R.I. Mina. Ainda lá por fora o Chelsea garantiu a contratação de um guarda-redes, falamos de Robert Sanchez, antigo guarda-redes do Brighton Albion, o jogador que é internacional espanhol, 25 anos, 25 milhões de euros, pode chegar aos 30 milhões de euros, contrato válido por 7, 7 temporadas. O Chelsea tinha perdido alguns jogadores, o Mendy guarda-redes foi um deles e portanto agora aparece aqui esta contratação do Robert Sanchez, um guarda-redes que se evidenciou bem nestas temporadas que esteve ao serviço do Brighton no ano passado, fez 25 jogos. Crystal Palace garantiu a contratação de Mateus França, 5 anos de contrato para este jogador, um jogador que pertencia ao Flamengo, transferência em definitivo, uma jovem promessa do futebol brasileiro, vai então ser reforço do, ou já é, reforço do Crystal Palace. Oficial, o Guardiol é o defesa mais caro do futebol mundial, 89 milhões de euros foi esse o valor que o Manchester City pagou para ter um jogador oficializado internacional croata de 21 anos, assinou por 5 temporadas e é então reforço do Manchester City de Pepe Guardiola. Guardiola e Guardiola, dois vão trabalhar juntos então em Manchester, grande reforço para a equipa do City, realmente tem um plantel tremendo e ontem o Guardiola disse que a equipa tudo vai fazer para manter o Bernardo Silva, o City que perdeu o Riyad Mahrez e portanto fala-se também da possibilidade da saída do Kyle Walker, portanto vamos ver como é que este mercado vai decorrer. Manchester, hoje foi um dia de gastar muito dinheiro em Manchester porque o City gastou os tais 89 no Guardiola, o United gastou 83 milhões de euros com a chegada do Euland, o avançado que era o grande alvo do Tenag, Rasmus Euland é então reforço, o Man United paga 83 milhões de euros por este jogador que deixa então a Atalanta assina por 5 temporadas com mais uma de opção, é um jogador que é apontado como tendo um futuro brilhante, vamos ver, tem apenas 20 anos, o United está há muito tempo à procura de um ponto de lança, um 9 digamos assim e garante agora aqui esta contratação do Euland, é um jogador que na Atalanta no ano passado 34 jogos, 10 golos, 2 assistências, mas muitos destes 34 jogos é raro o jogo quando ele faz 90 minutos, por exemplo na seleção da Dinamarca 6 jogos, 6 golos, tem 1,91m, é uma grande aposta do Man United não só para o presente mas especialmente para o futuro, Euland é então reforço do Man United. Ora bem, estamos então conversados no que diz respeito a Mercado Flash, amanhã voltaremos novamente em versão apenas áudio, mas já sabem como é que isto tudo funciona, o meu nome é Igor Gonçalves, podem nos seguir nas redes sociais, e sim, o Mercado é a minha parte favorita do futebol. e sim, o meu nome é Igor Gonçalves,